E se turu, turu, turu aqui dentro Quem mais turu, turu, quando você passa? Meu olhar decora cada movimento Até seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te vender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ver sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tatuar no meu peito Contra o turu, 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 não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Cresce misto de prazer e agonia E estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta de essa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Você é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você E é você Chegar Perce turu, 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 turu Vem me atormentar Turu, turu, turu Aqui dentro Te faz turu, turu Quando você passa Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Eu sinto falta desse turu Turu, 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 turu Turu